Cara, assim, pra uma galera leiga, velho, quando você fala programar, o que que é? Como é que você, desde moleque, programa? O que que te chamou a atenção? Como é que você foi atraído pra isso? É muito louco, né, porque eu programava mesmo, né, de verdade, do jeito chato, mas eu nunca quis ser um programador, comecei a programar com 11 anos, mas ninguém de 11 anos fala assim, pô, quero ser programador. Hoje, talvez, porque a gente tem as histórias, né, de programadores de sucesso, a gente tem Zuckerberg, a gente tem vários exemplos ali de pessoas de tecnologia, que são programadores e têm sucesso, mas na minha época não existia esses termos, né, não existia essas pessoas. Você tá com quantos anos, João? 25. 25, então há 14 anos, tá. Eu comecei a usar o computador muito na casa da minha avó, assim, eu tinha um computador em casa, mas eu dividia com a minha irmã, então eu ia, eu ficava, era uma criança que eu gostava muito de ficar na casa da minha avó, porque a minha avó era super high-tech. Minha avó era uma pessoa que, ela era, se aposentou muito cedo, porque ela começou a trabalhar muito cedo também, e ela tinha uma boa vida, assim, pra nossa cidade, né, ela tinha uma computação financeira melhor que os meus pais, e ela gostava muito de tecnologia, gostava muito de tudo, o computador dela era, assim, seis vezes mais foda que o meu, porque ela gostava. Ela ficava vendo TV, comprava tudo que ela achava legal, o hobby dela era descobrir coisas novas, e aí na casa dela eu descobri o computador, porque eu consegui usar, porque a minha irmã ficava na MSN o dia inteiro lá em casa, e eu comecei a ver, na época, MySpace, começo do Orkut ali, pelo menos pra mim, quando eu consegui um convite, aí as comunidades, e aí eu comecei a falar assim, cara, eu fiquei fascinado, assim, com o computador, porque eu sempre fui aquela criança muito curiosa, que abriu os brinquedos, que, tipo, tentava arrumar as coisas, quebrava tudo, e minha avó sempre apoiou, assim, normalmente quando a criança quebra as coisas, os pais brigam, pô, você quebrou, minha avó, o que você descobriu aí? Aí quebrou, ah, vou te dar outro. Então ela sempre apoiou bastante. Ficar na avó é tão da hora. É, muito da hora. E aí eu descobri que eu adorava computadores, adorava tecnologia, aí eu comecei a ter o sentimento em mim de que eu não quero ser só um usuário, quero criar meus programas. Eu achava muito legal. E aí eu descobri que pra criar programas, precisava programar. Foi assim que eu descobri programação. Deu ver, na época, a gente chamava aplicativo, chamava programa, né? Eu vi os programas e falava assim, pô, isso aqui é muito irado, eu quero fazer isso também, eu quero criar o meu. E aí, através do Orkut, as comunidades do Orkut eram maravilhosas, era um tipo de conteúdo que não existe na internet hoje mais. Colaborativo, como era, sem o propósito de... Não vou dizer em vender, não é que é vender, o propósito de realmente ajudar. Se você passava uma dúvida lá, as pessoas gastavam tempo pra poder pensar e resolver, e tinha... As pessoas ficavam conhecidas nas comunidades, eram moderadores, eram status ali, você ia ajudar a comunidade. Então era um campo de apoio de ideias muito foda, que eu acho que na internet hoje não tem mais esse... Porque o Orkut, foi logo depois dos fóruns, a galera que era órfão de fórum, adotou muito o Orkut nesse quesito. E lá tinha muito conteúdo gratuito, muito conteúdo de valor, sobre tecnologia, sobre programação, entrei em todos os comunidades possíveis. E aí eu tentei programar várias vezes, deu errado, não conseguia, mas continuava na minha cabeça, preciso aprender, porque eu quero criar meu programa, quero criar meu programa. Então assim, minha ideia nunca foi... Eu nunca fui apaixonado por códigos, eu fui apaixonado por criar coisas. Certo. E aí eu comecei a programação, comecei a programando, sendo tipo um script kid, que é o que a galera chama, que é quem copia código, porque eu tentava criar os meus, eu não conseguia, então eu baixava o código dos outros, tem repositórios que você pode baixar códigos open sources, né? E aí eu baixava, e eu começava a editar os códigos para ver como funcionava, porque eu não sabia falar inglês. Hoje, para mim, é muito mais óbvio programar, porque eu vejo lá, tipo, while, é while, if, é tipo if. Agora que eu sei o que significa palavra, fica muito mais simples. Então eu tive que lutar com códigos e com idioma também, que eles são escritos em palavras, né? Sim. E aí eu não conhecia as palavras, aí foi muito difícil, então eu fui observando o que acontecia, tipo, mudei isso aqui, aí, pô, cagou tudo, então, pô, não é isso aqui. Aí, mudei isso aqui e funcionou. Ah, entendi, quando eu faço isso, ele dá um looping nas informações, ele faz isso. Se eu falo, se eu coloco um if, ele vai à causalidade. Se ir acontecer isso, ele vai fazer isso. Certo. Se não acontecer isso, ele vai fazer aquela outra coisa. Aí eu fui aprendendo, até que um dia, quando eu notei, eu já tava criando meus próprios códigos, já tava começando a programar. Sim. De verdade, mas foi pelo Orkut. Agora, e se você tinha quantos anos aí? Quando você falou, ah, quando eu me dei conta, eu tava programando. Doze pra treze, eu já tava criando coisas decentes, assim. Tipo, parei de só brincar com o código dos outros, comecei a criar minhas próprias coisas. E você percebeu que isso poderia ser uma atividade profissional quando? Tipo assim, porra, de fato dá pra ganhar grana com isso. Com uns 14, 15 anos, mas eu não percebi. As pessoas me abordaram, foi diferente, assim, eu nunca busquei ganhar grana com isso. Eu buscava só criar coisas legais que as pessoas usassem. Eu sempre gostei, como eu sou, como meu tesão não era criar o código em si, porque eu tenho amigos que são programadores, que a paixão deles é programar mesmo. No final de semana, eles estão aprendendo outra linguagem, por hobby. Porque eles querem ter o desafio tecnológico de aprender uma nova linguagem, de aprimorar a velocidade do código, e eu não. Eu gostava de fazer as coisas pras pessoas usarem. Eu sempre tive essa parada assim, pô, as pessoas estão usando, e foi eu que criei. E certas coisas que eu criei começaram a ficar populares, e aí eu era muito participativo em grupos de Facebook. Certo. E aí foi aí que eu comecei a me interessar por social media também. Nessa época já tinha um Facebook pra grupos, né? Eu era muito participativo nas comunidades, tipo, entusiasta social media, tinha várias comunidades de social media, que era um tema próximo, porque eu já tinha comunidade do Orkut, eu tinha página no Facebook, então fazia sentido eu participar. E aí nisso eu vi alguns problemas que as pessoas tinham, e eu falava, pô, eu posso te ajudar. Aí eu criava um código pra resolver, ou criava ferramentinhas pro mercado usar, ferramentinhas simples, o cara pode entrar no navegador e usar, e ele consegue, sei lá, exportar alguma coisa, ele consegue fazer alguma coisa, ou criar uma plataforma que eu fiz e começou a me deixar popular no mercado, foi uma que chamava ONTW, que mostrava quem tava online no Twitter. Isso foi uma plataforma, porque na época não existia analytics, né? Não tem... As redes sociais eram... Não tinha nem como fazer anúncio naquela época ainda nas redes sociais. Então, pra uma marca saber quando tava alguém online, era crucial que no Twitter, como é cronológico a timeline, se você posta, daqui 30 segundos já assumiu seu post, porque tem vários outros posts, então saber quando as pessoas estão online consegue ser mais assertivo. Foi aí que eu comecei a fazer algumas coisas, mas eu fiz pensando em mim como usuário, em mim que era... Pra ver quando os amigos estavam online, aí depois eu fiz a versão pra quando seus seguidores estão online, e aí quando eu fiz isso, as marcas bateram na porta. Porque esse aplicativo ficou muito popular, a gente chegou a ter 30 mil usuários em uma semana, que pra época é muita coisa. É, você tinha o quê? 14 anos ali? É. E aí, assim, eu saí na empresa internacional, o ONTW, eu já fiz ele, em versão português, inglês e espanhol, e aí eu saí no El País, saí, tipo, The Next Web, todos os sites que você pode imaginar saiu esse site, porque era uma coisa inovadora, ninguém no mundo tinha algo parecido, e aí foi o início também de mim como growth hacker, que eu nem sabia que existia essa palavra ainda, certo. Mas foi dali que partiu tudo. Música Tchau, tchau.